E ora como é que é pessoal, está-se bem, daqui com o Moçadinho Lakota e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Maltinha, para quem tenha saudades, vou tentar sinceramente voltar ao ativo, porque a verdade a mim próprio eu tenho saudades daquilo que mais gosto de fazer, sim, eu gosto muito de fazer vídeos, só que tive que dar uma pausa, pensar um pouco o que queria mesmo na vida, porque é que eu queria, só queria voltar ou não. Estou a gravar com um iPhone, também digam-me o que é que vocês acham da qualidade, ok? Neste momento a minha câmera está sem bateria e então disse, olha, vou pegar no iPhone, o iPhone também tem boa qualidade, vou fazer um vídeo e ver o que é que o pessoal acha. Maltinha, desde já espero que esteja tudo bem com vocês, comigo está tudo mais ou menos, um gajo trabalha muito, tem trabalhado muito, pá, e é isso, tem lutado pelas coisas que quer e é isso o objetivo. Então, hoje vamos sim fazer um vídeo, vou mostrar também um pouco o meu carro, porque já não mostro o meu carro há boas de tempo, vou tentar deixar aí na edição uma foto como o meu carro estava quando eu comecei o meu projeto, foi também quando eu tirei a carta da condução, o meu carro mudou, posso dizer, um bocado, imenso, sim, posso dizer, está muito mais bonito, claro, está ao meu gosto. E então hoje trago assim um vídeozinho para vocês, vou fazer uma lavagemzinha ao carro, também vos vou mostrar, vou pôr-lo todo cleanzinho, e depois se calhar vou até algum lado, até lá em cima, ali um sítio fixe, mostrar o carro para vocês, ou por menor, e dizer se eu quero mudar mais alguma coisa, se eu tenho alguma coisa em mente, pá, vamos ver, malta. Por isso, fiquem aí no vídeo, deixem o vosso like, comentem, pá, comentem ao máximo o que é que vocês querem ver de novo aqui no canal, eu venho mesmo para arrebentar com tudo, venho para dar tudo o que eu puder fazer para mostrar conteúdo para vós, eu venho com tudo, é isso, malta, por isso, deixem o teu like, subscrevam o canal do seu hoje novo, e comentem mesmo ao máximo, e partilhem com os teus amigos, e é isso, por isso, eu vou pedir a todos que estiverem neste momento a ver o vídeo, comentem mesmo, pá, coisas novas que eu possa trazer, coisas que vocês querem ver, pá, modificações que eu possa fazer ao meu carro, coisas bonitas, quem sabe, e é isso, por isso, vamos para o vídeo, vamos começar com a nossa lavagemzinha, e fiquem por aí. Tchau, tchau. E aí, eu maltinha, já acabei de lavar o carro, como vocês estão aqui a ver, vou-vos já mostrar umas fotos, como é que é tão o carro é, o carro está neste momento top, porque as últimas coisas que eu fiz, pá, foi mesmo bem investido, porque ficou mesmo top, top, top xuxa, era mesmo isto que faltava, então vou começar por dar aqui uma lista do que é que eu meti no meu carro. Ora bem, primeira coisa, eu meti umas jantes, as jantes já estavam no carro, quando eu comprei ao meu irmão, as jantes estavam pretas, e eu pintei as de cinzenta, prata, ficou sinceramente top, top, top. O preço que eu dei para pintei as jantes e retificá-las foram 190 euros, mais alinhamento de carro, ok? As jantes foram para Braga, e ficou top mesmo. Ok, o carro ainda está um pouco molhado, vou agora virar a câmara, e já vos vou mostrar. Como vocês estão a ver, aqui estão as jantes, eu sequei as jantes, mas pronto, o carro eu trouxe aqui para o spot, aqui à beira da minha casa, e pronto, basicamente, elas ficaram com um bocadinho de pingas de água, elas estavam sequinhas, mas como o carro andou, é normal, o carro está limpinho, como vocês estão a ver, comprei aqui as capas do 1M, como vocês estão a ver, e elas também já vinham preto piano, ficaram top, top, isto estava preto mate, pintei de preto piano, pronto, aqui está, depois, apliquei uma antena tubarão do F20, para quem tem um F20 sabe que isto é a antena do seu carro, apliquei-a porque a minha antena não era tubarão, há alguns modelos traz, mas eu apliquei esta do F20, que ficou bem, e é legal, nada ilegal disto, é uma coisa normal. Depois, apliquei-lhe aqui, o LIP, que se mete nos para-choques do Pac-M do E82, mas eu apliquei no meu E87, com um para-choques Pac-M, eu faço isto em casa, fiz isto, neste caso o meu foi colocado numa oficina, mas já apliquei de um colega meu em casa, não tem nada a saber, é fácil, por isso se quiserem, mandem mensagem que eu vos explico. Depois, por fora, apliquei mais uma coisa, que foi aplicar aqui as ponteiras de escape, apliquei uma ponteira dupla, ficou fixe, e é assim que a traseira se apresenta. Prontos, depois, passamos aqui para o interior. No interior, não fiz muita coisa, mas esta coisa foi a primeira que eu fiz, que foi o volante personalizado. Falei com o Carlos Santana, para quem anda no mundo dos BMs, deve conhecê-lo, é o rapaz que faz os volantes para qualquer tipo de BM, e top xuxa, eu dei-me uma retoma, e dei 160€, aí chovou, não tenho a certeza. Depois, apliquei-lhe aqui uns pedais de alumínio, sim, malta, já me disseram que isto é ilegal, mas já mandei vir outros pedais, que é uns de borracha, mas também com tipo alumínio, vai ficar fixe. Mas pronto, é o que é. Depois, o meu carro é para a cama original, trouxe as Otka Xeno, que para mim isto é uma das coisas fundamentais do carro, fica mesmo top e é incrível. E é assim, malta, uma seção a ver o meu carro. Aqui está ele, é 87, simples, e acho que está bonito, por isso também digam aí nos comentários o que é que vocês acham do carro. Pá, está tudo impecável, também foi pintado há basicamente 9 meses, e é isso. E aqui está o meu carrinho. Pá, a próxima coisa vai ser mesmo polí-lo e estufar os bancos. Já estou aqui a dar uns spoilers daquilo das coisas que deve levar este carro. Vou-vos mostrar agora. Os bancos devem ser estufados, porque, pá, ultimamente tenho levado o carro para o trabalho, e já está a começar a zorrar. O tecido também já está a ficar um bocado, já, como se estão a ver aqui a ver, estou zorrado. Ah, esqueci-me de uma coisa. Também fiz-lhe os folos do turbão de mão e da manete de velocidades. Alcântara. Ah, também estufei isto aqui. O sol, o sol está a bater, malta, esperem aí. Isto foi, aqui, as quartelas. Para caso não as limpei, esqueci-me completamente, é uma, dois. Tenho que as limpar, porque elas para casa aqui estão um bocadinho sujos, mas isto é fácil de limpar. E pronto, de interior não tenho mais nada. Ok, aquilo que é que falta? Ah, isto foi o teto também de preto, que ele já era preto, porque o meu carro é para a cama original. Os bancos são originais, paquem, como eu estava a dizer. Mas pronto, o que falta é estufar o interior, os bancos, quero meter o coiso do quadrante do 1M, ok? Do 1M, fica top. E de interior, ah, e de interior também quero pôr o radiozinho 2DIN aqui em cima. E pá, e eu acho que depois o meu projeto está pronto, aí chegou. Mas o que eu vou pedir é que vocês deem sugestões aqui nos comentários, que eu agradeço muito. Ah, o que eu estava a dizer, o meu carro, como vocês estão a ver, está rebaixado. Sim, está rebaixado. Ele está a 10 centímetros do chão, seja à frente ou atrás, ele está a 10 centímetros do chão, como vocês estão a ver. Aqui, opa, ele aqui está, atrás eu não consigo mostrar, porque ele está pronto, está torto, aqui tem uma subidinha. Mas aqui, eu vou já o pôr direito, mais ou menos. Mas pronto, esmalte o carro. Tem coils, BS Max. Já tenho tudo tratado da papelada, da legalização. Estou mesmo só à espera da BMW que me mande o librete, porque eles estão a me aplicar com umas situações. Ainda como eu comprei os coils e a onda que os mandei a aplicar. Está tudo a ser tratado, mas praticamente estão legais, já tenho ali tudo que me paguei, etc, etc. Já está tudo, já foi para Braga e passou em todos os testes o carro. Por isso é isso, malta. Aqui está o meu carrinho. É um carrito, não é nenhuma super máquina. Quem sabe o dia de amanhã, é o que eu digo, um dia de cada vez. É esse, maltinho. Agora, vou-vos fazer umas filmagens e fico com a edição. Tchau, tchau, tchau.